A decisão, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de hoje, consta que Sorriso irá perder uma zona eleitoral. A 36ª passará a ser sediada em Vera, atendendo também os municípios de Santa Carmen e Feliz Natal. No entanto, o remanejamento ainda não tem prazo para acontecer. Essa resolução emitida pelo TRE de Mato Grosso vai ser encaminhada para o TSE a fim de ser homologada ou não. Somente após a sua homologação é que vai ser efetivamente remanejada a 36ª. Então, por enquanto, permanece da forma que está. A partir do momento em que a mudança for concretizada, os eleitores de Sorriso, que atualmente votam pela 36ª Zona Eleitoral, passarão a ser cadastrados aqui, na 43ª. Quem vota em Nova Albiratã e Ipiranga do Norte, continuarão com os seus títulos pertencentes à Zona 43. A preocupação da chefe de cartório é que após a transferência da sede da 36ª, a demanda de atendimentos deve aumentar muito. Quando foi remanejada a 36ª Zona Eleitoral para o município de Sorriso, era justamente para desafogar o trabalho da 43ª, principalmente em período eleitoral, porque havia uma divisão dessa competência entre as duas zonas. Então, com o remanejamento da 36ª para outro município, A 43ª Zona volta a ter a sua competência plena, como era antigamente. Então, naturalmente, vai voltar a ter uma demanda processual muito grande no período da eleição. Outros municípios do Estado também terão alterações. Sinop passará a ter apenas uma zona eleitoral, a 22ª. Já a 32ª será sediada em Cláudia e irá atender também eleitores de Marcelândia e União do Sul. Condonópolis passará de quatro para duas zonas eleitorais. Já Varziagrande perde a 58ª para a Colnisa. Segundo o TR de Mato Grosso, a ideia inicialmente era acabar com algumas zonas para a contenção de despesas. Mas isso não foi possível no Estado e a maneira encontrada foi mesmo o remanejamento. Se houvesse a extinção de zonas, a diminuição de custos seria com a gratificação de juiz e promotor. No entanto, o Mato Grosso, como já faz aproximadamente 18 anos que não há criação de novas zonas eleitorais, o número atual de zonas dentro do Estado está naquele patamar mínimo para atender o eleitorado do Estado. Então, por isso, o TRE optou por não extinguir nenhuma zona e sim remanejá-las.